É pra sofrer sem ter motivo, isso é Alanzinho Rádio mais FM, alô São Luís, alô Nordeste Canal DJ Ari Cardoso Postou o voto curtinho Meu Deus, pra que eu fui ver Duas taçagens de uma bombou bali Tocando em você Como assim você já também Já atualizou, na sua cama tem outro fazendo Já que superou, me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Bloqueia o seu ex Alanzinho Sou simplesmente romântico Me ajuda a te esquecer Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade de olhar em seus olhos Ganhar em seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero Que fácil da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo Eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio Perdido no vazio de outros palaços Perdido no vazio de outros palaços No abismo em que você se retirou E me atirou E me deixou aqui sozinho Alanzinho Simplesmente romântico Manda 007 Será que tem saudade aí? Será que tá lembrando da gente? E quando chega o fim de semana? Responde aí Prefere sair ou prefere minha cama Não tô querendo afirmar que isso é amor Mas toda a vida que você bebeu Você ligou Não suportou A saudade chorou Para um pouco e pensa Eu sei que você lembra Tá gente fazendo amor em câmera lenta Tá gente fazendo amor em câmera lenta Para um pouco e pensa Sei que você lembra Tá gente fazendo amor em câmera lenta Tá gente fazendo amor em câmera lenta Ficar brigado não vale a pena Manda 007 Tem gente que não quer o amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua Passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é do pra sempre Mas eu gosto assim Ele não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ele não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar É o amor O repertório mais romântico Que você pode ouvir E sem influções A única shows É o sucesso Como é que foi Me ver morando em outro endereço E aí? DJ Ari Como é que foi Entrar no nosso quarto E não sentir o meu cheiro As coisas Não estão do mesmo jeito Vivos na estante As fotos no espelho As roupas Já não tão no mesmo lugar Mas sinto em te informar Criar um cenário Não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, saudade com tudo E foi fácil, né? E foi fácil, né? Ficar sozinha e como é que é? Que tá por tudo no lugar de sempre As coisas, as fotos, as roupas e a gente Manda 007 Manda 007 Mandei, tô com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Faz devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Eu não sou exemplo pra ninguém Você esperava o quê? Você esperava o quê? E como um dia eu vou ser a tua princesa De um conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou Alô, senhor da série Mente romântico E a vez que no idoso em três Que na vida vai vene E que não se detene Que sei o DJ Ari Cardoso Me vende, me auco, sei a ti Me auco, quédate Nosotros dos Que en tu habitación Nunca sale el sol No existe tempo, nen, do Llevame, se queres a perder A ningún destino Sin ningún porqué Ya lo sé Que corazón que no ve Es corazón que no siente Corazón que te miente, amor Pero sabes que lo más profundo de mi alma Siga aquel dolor Por creer en ti Que fui de la ilusión Y de lo belo que viví Para que me curaste Cuando estaba herido Si hoy me dejas de nuevo Corazón, pachillo Que me va a entregar Sus emociones Que me va a pedir Que nunca la abandone Que me tapar Hasta anoche Se hace frío Que me va a curar El corazón pachillo Y generar Primavera Si es tenero Y para la luna Para que juguemos Dime si tú te vas De mi cariño Mío Que me va a curar El corazón pachillo Manda zero Zero set Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed não meu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas noitadas Ficadas erradas Haja colírio Pra esse olho vermelho Você chorou mês inteiro Haja copo Pra esconder Sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Negar não Tá assim Vai piorar Se não volta Ligeiro pra mim Haja colírio Pra esse olho vermelho Você chorou Mês inteiro Haja copo Pra esconder Sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Negar não Tá assim Vai piorar Se não volta Ligeiro pra mim Marco aquela data no meu calendário Do dia que você partiu e me deixou Agora a solidão é minha companhia Passando o dia e a noite uma vida vazia Meu coração ferido só faz apanhar Lembrando teu gemido na hora de amar Eu olho em minha volta e não vejo você Me desespero e começo a chorar Será que um dia vai voltar? Ou se em mim chega a pensar? É sufocante te perder Te desejar e não te der Meu Deus me traz ela pra mim Pra que a tristeza tenha fim É impossível esquecer Essa história de nós dois A solidão Eu tô aqui Pra jogo Fala a verdade Na sinceridade Se quiser me amar Eu vou te amar também Se quiser me usar Eu vou te usar também Aqui é jogo aberto Ninguém é criança Vai ser love sério ou só uma transa Quer entrar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema Quero entrar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema Já dá pra ver onde é saudade Mas bateu esse sorriso Engana seu feed e não vir Tá claro que isso é uma decisão de me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que a sua boca fala Seu coração contesta Bebidas noitadas Ficadas erradas Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Alô, senhoras Esse momento de rumbindo de cor Eu não sei Não sei se não sentir Mas bateu esse sorriso Provavelmente sabe quem sou eu Se não sabe, deixa que eu te digo Eu sou o amor da pessoa Que te chama de amor Escondido Não desliga Eu não sou um cara de briga Mas se trata da pessoa mais importante da minha vida Que pra você é uma cama, uma transa casual E nada mais O que eu vou pedir pra você É simples demais Deixa lá em paz O seu brinquedo é uma pessoa que eu amo demais Deixa a gente quieto O que pra você é uma aventura Pra ela tá ficando sério Ela veio me botar Tentou terminar Eu não deixei Pra não ver ela passar com você O que eu passei com vocês Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda Estaríamos aqui DJ Ari 14 Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Manda 007 Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém me disse Conte sempre comigo Palavras ao vento voou E foi Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde pra implorar Se foi porque quis Te dei motivo pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói O canal DJ Ari Cardoso Inscreva-se e baixe os melhores lançamentos Alô senhor Simplesmente romântico DJ Ari Cardoso Banda Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar no meio depois Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Tô entrando em desespero Em todo canto que eu te vejo Deve ter mais cinquenta cópias de você Espalhadas por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Porque quando cê sonha eu sei que ele tá Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer E me mata de raiva A minha mente 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 que nem sente Finge que te esqueçou Pra não ficar carente Na verdade eu só queria a gente DJ Ari Cardoso Como todo mundo Exceto o meu coração Cada dia amo o que eu digo Em cima do colchão Ele grita não ama não O fígado já derrotou Desse jeito eu nem sei Mas quem sou eu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Queimei a língua com um beijo seu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Queimei a língua com um beijo seu Saudade desse seu corpinho meu Alô senhor Simplesmente romântico Canal DJ Ari Cardoso Trancado no meu quarto Trancado no meu quarto Falei com a solidão Pedi com gentileza Pra ela me deixar Lembranças me machucam Eu chamo o teu nome Me tira dessa tortura Que só de ouvir tua voz Vai me matando aos poucos Bem lentamente Me vejo desesperado Querendo ficar do teu lado Ouvindo nossa canção E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Canal DJ Ari Cardoso Inscreva-se e baixe os melhores lançamentos Inscreva-se e baixe os próximos 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 Inscreva-se e baixe os próximos